Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call começando. E a gente teve ali um e-bob fechando em alta na sexta, mas teve queda na semana. Sim, foi uma sexta-feira de retomada. E a semana passada completou então mais uma semana de queda no nosso mercado. E só queda esse ano, né? Por enquanto aí. Candles semanal aqui, o que eu fiz ali atrás? Candles semanal aí, dois candles de queda, tá? Tivemos duas semanas de pregão por hora. Hoje dia 15, terceira semana se inicia, tá? E nosso candle semanal da semana passada tocou naqueles lindos 130 mil pontos. Que veio na quinta-feira. E sexta-feira então um pouco de reação que poderia ter dado um pouco mais de animado aí. Chegou longe, só não manteve, tá? Quando a gente olha o gráfico de 240 minutos aqui, ó. A gente pegar lá o 5 de janeiro fica mais fácil de olhar. A gente praticamente positivou, né? Ficou quase num 0x0 ali na sexta-feira e entregamos, infelizmente, os ganhos, tá? Mas, aparentemente, temos boas notícias. Ó, Pão de Açúcar e Magalu subiram na sexta-feira, né? Foi um bom dia pra varejistas, né? Em sua grande maioria. Vale recua, a gente vai falar um pouquinho de vale daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Vire membro do canal. Se você ainda não virou, semana que vem, ó, dia 23, teremos a próxima consultoria de membros. E essa semana ainda vou abrir os pedidos, tá? Vamos lá, ó. Tempo Real e Bov pode buscar alta nesta segunda-feira. Começa semana com a atenção do mercado internacional voltada para a divulgação do livro bege, do FED, né, justamente, que apresenta o cenário econômico dos 12 distritos do Banco Central americano, poderá ditar o futuro da taxa de juros, no caso americano, e por aqui também, né? Afinal, vai influenciar diretamente a nossa taxa de juros, tá? No cenário nacional, como o costume na segunda, os investidores acordam no aguardo do relatório Focus, né? Medido pelo Banco Central, mas que tem um peso muito menor, né? Relatório Focus não é uma paulada semanal no mercado, né? Agora, o livro bege pode ser uma pauladinha, tá? Na sexta-feira, o Ibov reverteu e eles falam um pouquinho sobre isso, porém, olha lá, ó, a semana começa com o Ibov sozinho e, obviamente, baixa liquidez. Então, movimentos de hoje terão que ser colocados para prova, para teste, né, no dia de amanhã, né? Opera sem o assunto para seguir de referência nesta segunda-feira. As bolsas de Nova Iorque estão fechadas devido ao feriado de Martin Luther King Jr. A tendência é de que a liquidez das negociações seja ligeiramente mais baixa do que normalmente, geralmente sempre, né? Quase uma regra, né? A semana passada, a Bolsa Brasileira registrou perdas de 0,78 e o Ibov reverteu a sequência ali na sexta-feira, né? Mas tudo isso, tranquilinho aí agora, esperando o livro bege. Talvez uma segunda-feira que aponte uma retomada, né? Afinal, se tivermos um recomeço na segunda-feira, né? Hoje, de repente, amanhã uma confirmação desse movimento já engata uma boa alta, tá? Além disso, o mercado financeiro está de olho no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que começa hoje também. E as guerras na Ucrânia e Oriente Média estão entre os temas que serão debatidos no evento, assim como o comércio global e crises nas cadeias de abastecimento, tá bom? Vamos lá. Gol 4, cogita a pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. Diz coluna, né? Está cogitando a pedir recuperação judicial nos Estados Unidos em, no máximo, um mês. Sem informações da coluna painel S.A. da Folha de São Paulo, né? Segundo a publicação, pessoas que participam das conversas afirmam que aderiram ao capítulo 11 da lei norte-americana, que é basicamente a lei de recuperação judicial só que americana, de falências, né? É mais vantajoso do que pedir a recuperação judicial no Brasil, acrescentando que lá as regras são previsíveis. Além disso, abriram-se, por exemplo, mais possibilidades de financiamento no exterior. Mesmo assim, diz a coluna, os arrendadores que consideram haver risco, porque, diferentemente da Latam, a Gol possui uma presença menor nos Estados Unidos. O processo poderia ser recusado, o que levaria a companhia a gastar mais tempo e dinheiro para, ao fim, terminar abrindo um processo no Brasil. A Folha apontou ainda que vários consultores e advogados foram contratados. A Abra Hold, que é fruto da junção com a colombiana Avianca e que controla a Gol, contratou o escritório Pinheiros Guimarães Advogados. Já a Gol, conta com assessoria do Milbank, Lefossi e TWK, além da CBR, que a tua conta está dando o fim do ano passado. Ou seja, está um negócio complicado para a Gol aí, né? E é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Eu prefiro uma Azul 4. Aéreas, né, galera? Daqui a pouco, escrevam o que eu estou falando, tá? Daqui a pouco começam os papagaios aí, os repetidores aí de maluquices, a falarem, ah, está vendo? Aérea, a companhia aérea, não presta, blá, blá, né? Complicado. Enfim, não vou nem extrapolar o assunto aí, porque não vale a pena, né? Ó, Selic, Bradesco Asset, revisa a previsão da taxa de juros para o fim do ano. Não mudou a taxa, tá? Vai ser 8.5 ali, que é o que eles preveem, né? Mas eles acham aí que vai chegar um pouco mais cedo, né? Em novembro, quando espera o ciclo, será fechado ali pelo Banco Central e também por causa da queda do FED, tá? Então é só isso que rolou. 8.5, né? Se nossa Selic parar no 8.5, nós ficaremos questionando, será que teremos maiores quedas para a região do 6%, 5%? Seria saudável para investimentos, pelo menos, em renda variável, tá? Mas só para tocar nesse assunto, algumas revisões aí de Selic, né? Lembrando que a UBS previa aumento de quedas para março, né? E vale lembrar que a Bradesco Asset estava pensando em queda dos Estados Unidos em junho, tá? Tem gente que fala que é em março, então vamos observar os próximos meses, tá? VEG, analistas vêm em valorização das ações, mas divergem sobre o lucro da empresa em 2024. Coloquei essa matéria aqui para falarmos um pouco mais de VEG lá na área de membros daqui a pouco. Porque VEG, né, galera? Sempre rodando as notícias de mídia de mercado financeiro, né? Essa galera sempre empurra a VEG no querido acionista que está perdido ali. E aí ele lê por aí e ele vai lá e compra e compra no topo, geralmente. VEG é uma das campeãs de serem recomendadas no topo de seus movimentos. Então a gente vai falar um pouquinho de VEG e o que fazer aí com essas ações. Com essa ação, no caso, né, no Morning Call de membros daqui a pouco, tá? E eles colocam o pessoal de R$38,50. BTG fala R$50,00, uma divergência bem forte aí, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso sem esse foco aqui deles, tá? BlackRock amplia lucro no quarto TRI de 2023 e anuncia a compra da gestora de Private Equity GIP por 12,5 bi de dólares, né? Divulgou que teve um lucro líquido de 1,38 bilhão de dólares no quarto TRI, alta de 9% antes do mesmo período do ano anterior. E aí o lucro por ação entre outubro e dezembro, né, do quarto trimestre, então, foi de 9,66 dólares. Acima do consenso da FactSet de 8,74 dólares. Foi bem acima, né? Além disso, a gestora anunciou essa compra aí na sexta-feira e é a BlackRock dominando o mundo. Black34, acho que eu nunca nem olhei esse ativo na minha vida. Vamos dar uma olhada, tá? A JBS negocia a compra de maior produtora de ovos da América do Sul. Diz jornal, né, galera? Vamos lá, o blog do grande jornalista Lauro Jardim, no O Globo, informou neste domingo 14 que JBS está negociando a compra da Mantiqueira, maior produtora de ovos da América do Sul. De acordo com o blog, o fundador e CEO da Mantiqueira, Leandro Pinto, continuou como sócio da empresa, né? É notícia do Lauro Jardim, galera. É complicado, né? Mas acho que vale sempre a pena ficar com um olhinho de leve na JBS, tá? Vale em queda livre. Ação entre Empane e analista da XP. Vê mais quedas. Eu vejo mais compras, né? O ano não começou muito bem para investidores da Vale. Em nove pregões o papel subiu somente uma vez e mesmo assim uma elevação tímida de 0,53 em 11 de janeiro. No período aí foi 7% de queda. Obviamente está relacionado ali ao minério de ferro, né? E dá uma paulada. E não, para cá entre nós. O negócio está caindo sem parar mesmo, tá? Eles vão falar um milhão de coisas aqui, né? O que eles estão falando aqui? 69,88, enfim. Galera, Vale é aquele ativo tranquilo que você vai comprando a longo prazo sem muita ansiedade, né? Não é duas semanas de janeiro que deveriam mudar sua tese de compra sobre Vale. Sem ampliar, de repente, uma visão de oportunidades na ação, tá bom? Até logo, Bradesco. As 10 ações da Terra Investimentos para superar o IBOV em janeiro, hein? Olha a corrida maluca aí, né? Ó, lojas Renner Vale, GBR Eletrobrow, Hype 3, 3R Petróleo, Rent 3, Cirela, B3, CSA3 e CCR, ó. Uma carteira diferentona, eu diria, tá? Enfim, cuidado, galera, com o tchau, Bradesco, viu? É você ver, um fala que Vale vai cair mais, o outro fala que tchau, Bradesco, e daí a Vale tá aqui. Cuidado, galera, enfim, tá? Eu mantenho o Bradesco tranquilamente porque você não deveria incluir Bradesco e outros ativos aqui dessa lista, por exemplo, pra uma compra mensal, né? Pra tentar bater o IBOV só em um mês, pelo amor de Deus, cara. Isso é o oposto do investimento, tá? E lá na área de membros, vamos dar uma olhadinha aqui na radar da InfoMoney e comentar tete a tete, beleza? Vem membro, suporte o canal, bastante conteúdo exclusivo, deixa o like, se inscreve, comente, compartilhe, bom dia.